Olá galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui porque eu fiz uma sessão de fotos com o meu pai pra um shopping deve sair isso semana ou semana que vem a minha mãe gravou um pouquinho da sessão de fotos porque foi super divertido gravar e eu amei e essas são make-off que ninguém viu, além das pessoas que tiraram as fotos e minha mãe e meu pai né? Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo vai deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não ser inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal então bora lá! E galerinha, quando o shopping liberar as fotos eu vou liberar lá no meu Instagram também as fotos pra vocês verem e curtirem porque as fotos são muito lindas Vocês estão me pedindo muito BBD eu vou deixar a minha enquete aqui em cima nos cards pra vocês votarem se vocês querem BBD ou não se vocês quiserem eu vou botar um dia BBD e um dia vídeo normal um dia BBD, um dia BBD, um dia vídeo normal vou intercalando assim pra também não ficar muito chato, né? Então volta aqui em cima nos cards então acompanha o vídeo Galerinha, já começa assim Bom, eu já tava com a roupa da primeira foto e eu amei a roupa ficou super linda A minha maquiagem foi bem fraquinha foi uma maquiagem linda porque eu sou criança, né gente? Então a maquiagem não podia ser muito forte Eu adorei e nesse dia eu me senti uma verdadeira princesa Gente, fazia muita cosquinha toda vez que ela passava o pincel dava vontade de parar de fazer a maquiagem e começar a rir Já chegamos no local da primeira foto Enquanto todos estavam pensando no que ia fazer nas fotos eu só estava curtindo Nossa, essa parte eu adorei Foi super divertido colorir o chão Nossa, essa parte eu adorei Ai, essa foi a parte que eu mais gostei Foi muito divertido Dei um monte de travesseirada no papai e o papai me deu um monte de travesseirada Foi super legal Foi tanta travesseirada que até voa pena Essa foi uma hora muito boa Além da gente fazer a foto Ainda ganhei um lanchinho Tinha hambúrguer Tinha batata frita com cheddar E ainda tinha o refrigerante Foi muito bom Tava delicioso Tava delicioso E pra finalizar com chave de ouro E pra finalizar com chave de ouro A gente foi num parque Foi super divertido Eu fui no avião Deu muito frio na barriga Deu muito frio na barriga Mas foi super divertido Eu amei Foi super divertido E quando o shopping liberar as fotos Eu vou postar lá no meu Instagram Eu vou postar lá no meu Instagram Pra vocês Me segue lá Eduardo Underline Ferrão Um beijo galera Galerinha acabou a minha sessão de fotos Para o dia dos pais Mas foi Gente foi super legal É muito divertido A gente aproveitou Brincou Riu Foi muito engraçado Comeu Eu adorei essa sessão de fotos Foi super divertida Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau Ah Também não esqueçam De me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo Na casa da descrição do vídeo Um super beijo Espero até vocês me assistentes Tchau Até os próximos vídeos Tá vindo louco Quase caindo Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau